Deixa eu vir cantar Irmãos, quem tem foi comigo e louvaram a Deus? É isso aí, né? Então Nossa, então não cheirinho, hein? Vai cantar? Que canção é que você quer cantar? Mas então não porque Segure ele aí, irmãos Segure ele aí Olha, vou dar uma oportunidade pra vocês Se você canta mesmo Pode dar uma oportunidade Responsabilidade? Segure ele pra ele Irmãos? Sei não, vamos ver Vamos deixar o ar plantado não Vou ver o tempo que sai Segure ele aí, irmãos Por toda a minha vida Ele canta Ele canta Ele canta Meu Deus Ele canta 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 A sua voz e a sua voz Não dá sorte e a sua voz E eu acho que eu me sinto Eu me sinto que eu sinto O meu amor, o amor te disse no meu amor O meu amor, o meu amor A glória é Deus O meu amor, o meu amor Diante da dor, o meu amor O meu amor, o meu amor Perculpa Perculpa Na vida, em diversas histórias E a minha espada Se aloura A voz daquele que tudo brilhou Pois tua palavra É muro Escuto o pastiteiro e vai ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL